Hello everyone! Estamos aqui hoje com um vídeo um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Normalmente eu trago uma expressão, uma palavra, alguma coisa pra gente aprender a pronúncia ou o significado, né? Hoje eu trouxe uma receita. A gente vai fazer uma receita 100% em inglês. Eu vou falar em inglês e a legenda vai estar em inglês. Vocês vão conseguir ouvir e ler ao mesmo tempo pra fazer aquela prática de listening e ir associando a escrita com a pronúncia. Mas a receita vai estar toda em inglês. Lá no final do vídeo eu vou explicar a receita em português e vou falar tudo, né? Desde os ingredientes, tudo que eu fiz em português. Só pra vocês conferirem se vocês de fato entenderam tudo que eu falei, beleza? Talvez de uma palavra ou outra vocês não pegaram ali no meio da receita. Mas lá no final eu explico, beleza? Vamos lá? Ok, então vamos lá para a nossa receita 100% em inglês, ok? Nós vamos preparar uma receita hoje. Eu amo as receitas, eu realmente amo. Ok, então você vai precisar de uma bolsa de milho condensado, ok? Uma bolsa de creme heavy, tudo bem? Uma bolsa de milho condensado, eu vou usar aqui tudo, mas você pode escolher qualquer milho que você quiser, ok? Você vai precisar de uma bolsa, você pode escolher a bolsa que você quiser. Eu já tentei essa receita com pinappos, strawberries e peaches. Hoje eu vou usar peaches novamente, ok? Oh, e apricot. Então, eles são todos bons. Você pode provar diferentes frutos juntos. Você pode provar, tipo, as regras. Você pode fazer o que você quiser, ok? Você pode mudar, você pode ser criado e mudar a receita. Ok, então, vamos ver. Você vai precisar de quatro ovos, mas nós vamos usar apenas o yoke. Nós não vamos usar o ovos, ok? E você vai precisar de maize francesa. Então, vamos para a cozinha. Ok, então, estamos na cozinha agora. Um escenário diferente que você já viu, mas vamos ver. Então, você vai precisar de uma panela de maize, ok? Uma panela de maize, você vai precisar de uma espuma de maize ou qualquer outro material. Eu vou usar um roberto. E para servir a sua dessert, você vai precisar de uma bolsa, ok? Ok, então, vamos começar a separar o yoke do ovo, ok? Eu vou te dizer, pessoal, eu não sou um mestre de maize. Eu gosto de cobrar, mas isso não é minha profissão, ok? Então, não me julgue por qualquer erro que eu posso fazer agora. Como assim. Normal pode acontecer para qualquer pessoa. Ok. Ok, então, agora na nossa panela, você vai colocar nosso yoke do ovo, ok? Ok, quatro de elas. Vamos colocar duas copas de maize. E vamos usar a caixa de maize condensado, ok? Só lembre-se, eu estou usando o lag-free, então, ele tem uma cor diferente. Não pense que seja estranho, ok? E agora, duas copas de maize condensado, só para verificar, isso é a copa de maize condensado. Então, duas copas de maize condensado, ok? Nós temos o nome em português lá. Um, dois. Fale assim. E agora, vamos cobrar em um calor de calor, ok? Você precisa misturar, e você não pode parar de misturar, ok? Você vai misturar até que fica, tipo, creme e uniforme, ok? Ok, meu creme está pronto. Ok, esse é como o seu creme deveria parecer, ok? É thick, creme e muito suave. Ok? Então, eu coloquei o calor, ok? E agora eu vou colocar o creme pesado. Você não precisa tirar o serum, ok? Ok, então, eu mistei o meu creme, e ele parece assim, ok? E o cheiro é delicioso, absolutamente delicioso. Então, agora vamos para a segunda parte. Ok, pessoal, agora meu creme está no frio, e eu vou slicar minhas peças, ok? Eu comprei esses tipos de peças, mas você pode usar natural ones, ou você pode usar qualquer outro frio, como eu disse antes. Ok, então eu vou abrir. Ok, então eu vou abrir. Um, eu vou tentar abrir, e eu vou voltar em alguns minutos. Ok, eu vou abrir. Ok, eu vou abrir. Foi ridículo, isso me levou muito tempo, mas eu consegui. Então, ok, eu coloquei aqui 2 peças, não 2 peças, mas 2 half, 2 half peças, ok? Um, para decorar quando terminamos, e eu goto os outros, e eu vou slicar, ok? Então, vamos fazer. Ok, meus peças estão todos slicados agora, e agora meu creme está ainda no frio, então eu vou esperar até que ele se acolhe, e depois nós voltamos para preparar nosso deserto, ok? Ok, então agora meu creme está frio, e eu vou alternar as peças, ok? Eu vou colocar frio, 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 até eu terminar meus ingredientes, ok? Ok, vamos lá. Ok, eu terminei minhas peças, eu tenho, tipo, um monte de frio aqui, e agora eu vou decorar, então eu vou cortar as peças. E é pronto, isso é como o meu deserto parece agora, não é tão lindo, mas não é tão frio também. Então, eu vou colocar isso no frio por meio de uma hora ou de uma hora. E é isso, gente, essa foi a nossa receita, espero que vocês tenham gostado. Eu escolhi uma receita bem fácil, para o objetivo aqui não ser você ter que aprender a cozinhar, mas só para você ver o vocabulário, o inglês e tudo mais. Então, eu vou explicar o que eu usei e o que eu fiz em português agora, só para vocês entenderem 100%, tá bom? E conferirem se vocês já tinham entendido antes. Então, a gente usou uma caixa de leite miuçado, uma caixa de creme de leite, a gente usou duas colheres de amido de milho, nós usamos pêssego, você pode usar qualquer outra fruta, eu já fiz essa sobremesa com banana, com morango, com abacaxi, e fica uma delícia, então você pode tentar qualquer fruta que você queira. A gente usou duas xícaras de leite e quatro gemas, a gente não usou as claras, tá bom? Então, a gente colocou numa panela a maizena, o leite, os ovos, o leite condensado, a gente mexeu até criar um creme homogêneo, um creme cremoso, consistente, e aí a gente passou isso para a geladeira e deixou esfriando enquanto a gente picava, a gente pateava a nossa fruta. E depois a gente pegou uma travessa e montou em camadas, fruta, creme, fruta, creme, fruta, creme, até acabar os ingredientes. E no começo eu já separei um pouco de fruta para a gente enfeitar por cima depois. Então, essa foi a nossa receita, deixa na geladeira ali, quanto mais gelado, mais gostoso. É, por isso que eu fiz hoje, porque tá muito calor, e aí eu fiz, porque eu queria uma receitinha geladinha, fresquinha, para comer no dia quente, ok? Ah, eu prometi que no final eu ia ensinar um jeito diferente de fazer essa mesma receita, né? Ah, ao invés de usar toda aquela parte da panela, tem um jeito de você fazer sem ir para a panela. Você pode pegar um creme de leite fresco, aquele que quando você bate na batedeira fica cremoso, bate o creme de leite com o leite condensado, até ficar uma consistência bem cremosa, monta as camadas da fruta com esse creme e põe no congelador e faz uma espécie de sorvete. Fica uma delícia, eu garanto para vocês, ok? Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário aqui embaixo, se vocês fizerem a receita, me contando como ficou. E um beijo, I'll see you next video and bye bye!